Você tem mais experiência sexual do que a sua mulher, é obrigatório, é obrigatório, é... a mulher também não pode ser rodada. Tá. É assim, mulher rodada pra mim, veja bem... Passou de quantos? Então, ótima pergunta que você fez. Todo mundo me faz essa pergunta. Número. Então, número é cada um que estipula o que é uma mulher rodada pra você. Na sua opinião. Porque tem idade. Eu vou pela idade. Por exemplo, você não tem... idade e local. Exemplo, uma mulher ficou com um X por cento no mesmo local, a outra ficou com o dobro, ela é menos rodada se ela ficou com caras assim, sabe, de lá no estado, eu acho que... Sério que você pensa assim, velho? Sabe por quê? Não entendi. Vou explicar. Não entendi. O body count dele é geográfico. Não, é tudo. Não, vou explicar. Primeiro que quem determina o que é uma mulher rodada é cada um. Você tem o seu... De repente pra você, pra mim, é uma mulher rodadona. Você fala, não, que isso, a mulher tá com 30. De boa, cada um que determina, certo? Então, eu vou determinar o que é rodada pra mim e você vai determinar. Pra mim tem a ver com idade também. Uma menina de 20 anos que tem X número de futebol lá, de times que já passou no clube dela, de jogadores que já passou no clube dela, a outra tem o dobro de idade, entendeu? E ela tem menos, só que ela tem 20 anos só, pô. Então, ela é mais rodada. O que eu falei, o que pesa muito da questão geográfica ali do bairro, pô, você ficou com uma mulher que tá com 10, pô, ela teve 3 namoradas e fica antes. A mulher tá com o cara do... Foi namoradinho dela do outro município. Aí ficou com o maluco aqui de São Paulo, não morreu um tempo, vinha pra cá. Agora, lá no teu bairro, na tua rua, que 10 caras comeu ela na tua rua lá, mano? Sabe o que que a... Já tô vendo o comentário. Que insegurança? Não é insegurança, não, pô. Nenhum homem que andar de mão dada, com todo mundo, já meteu a pica nela, pô. É verdade, é essa? É mentira? É verdade de mão dada? Todo mundo, mano. A rapaziada... Tem que trazer o sabão com o brigadeiro. É legal ouvir o brigadeiro. A rapaziada não... Só que eu acho que o brigadeiro é aquele. É, a rapaziada passou... Meu irmão, a rapaziada... O homem não vai, mano. A galera não entende. O cara... Mas o body count... A mulher tem a mulher que... Vocês têm que entender o seguinte. Minha opinião, a mulher que deu pra rapaziada toda ali da rua, ela é o consumo da rapaziada. Você não pode assumir essa mulher. Ele vai um pau e assume essa mulher, mano. Ele vai virar chacota. Não é que... E a mulher tem que me elogiar por isso. Sabe por quê? Por que eu te falo. Ele vai assumir apaixonadinho. Mas, ó, vai ficar com a vida dessa mulher. Ele sempre vai descontar o passado. Saldanha, meu namorado não aceita o meu passado. Vai, né? Aí, isso é legal com a mulher também? Eu tô defendendo as mulheres, pô. Não vai, não vai. Não dá. Ela tem que encontrar um cara que aceita, pô. Encontra um cara que... Isso. Saldanha, as mulheres rodadas não podem se referir na Grêmio Pio? Claro que pode, mano. Não com meus soldados. Mas tem um cara que vai assumir essa porra. É, ué. Alguém vai assumir o B.O. Vai assumir esse B.O. E tá tudo bem. Ela tem direito. Ah, mas o homem... Tem que ser um cara que não se incomoda. Mas o homem, então, pode. Não, não tô falando que o homem pode. Também não vou recomendar a menina ficar com um cara que já comeu até as cracodas da rua. Tá entendendo o que eu tô falando? Não, também não. Mas você querer comparar sexo de homem com mulher sendo a mesma coisa não é. A mulher não tem esforço nenhum pra transar. O homem, ele tem que conquistar o sexo. Ele tem que conseguir o sexo. Generalizando. Pega uma mulher de 20 anos, um cara de 20 anos e vê aí, ó. Vou dar um milhão de reais pra quem transar mais em uma semana. O cara é bonitão, hein? Ele vai transar com os cinco, a mulher com os quinhentos, se ela quiser. Se ela quiser. Se ela tiver rede pra aguentar a rebolada, ela vai aguentar, pô. Ela vai transar. Mas você falou que o cara tem que transar mais do que a mulher, mas... Obrigatório. Via de regra, isso daí tá... Tá mudando esses números. Não, tá possível, tá ligado? Não, tá possível sim, pô. Tá, vou explicar porque tá. Não, quando eu falo via de regra, você pega a maioria. É só você não namorar com o consumo da rapaz... Com a marmita da rapaziada que você consegue. A mulher, realmente, a mulher tão trans pra caralho e tão achando isso normal. Tudo bem, tá normal. Sejam felizes. Cara, tem uma menina que falou assim... Saldanha, você não gosta das mulheres rodadas? Não. Pô, essas mulheres são maravilhosas. Meus caras que solteiros aqui, ó. Os soldados da minha tropa tá precisando jogar bola. Não vai assumir. Mas vai usar vocês aí. Vocês usam ele, tá tudo certo. Mas o que eu disse foi que se olha pra metade da população, que seria a maioria, 50% mais um aí, desde 1988, as mulheres já tem mais do que os homens antes do casamento. No geral? Em todo o Ocidente. Não tô falando assim... Ah, é no Brasil. Não, é no Ocidente. Estados Unidos, Europa, Alemanha, França, Inglaterra. São os países que pesquisaram. Isso só vem aumentando. Claro, claro. E aí você tem que... 30% dos jovens até 27 anos não transaram no último ano. Relataram que não transaram no último ano. Desses 30% aí, tipo, a maioria é absolutamente virgem. Sendo que as mulheres só 2% que não transam. E aí? A conta não fecha. Como que o cara vai ter mais... Beleza. Vai ter um cara que ele sempre vai ter mais experiência que a mulher. Beleza. Mas no geral, se você olhar pro mundão... Mais pra ter. Dá um passo pra trás. E olha o estádio de futebol lotado de gente. Mudou, né? As mulheres estão transando mais que os caras. Inverteu, né? Então, é. Então, é isso que eu tô te falando. Eu também acho que é muito mais fácil. E também estão sendo incentivadas a isso. Estão sendo incentivadas. Tem um podcast de famosa aí que falou assim... Casada, famosa, bagada. Não, eu tenho uma lista de que de caras... Que eu queria transar com mulher famosa, casada. Ah, eu não vou falar o nome, mas vocês sabem. Eu vi. Desculpa, é um comentário de uma mulher que não presta, pô. O maluco que parece que o marido é um cara bacana. Trouxa. Rico. Tinha que dar um pé na bunda dessa filha puta e arrumar uma mina bacana. Entendeu? Então, assim, concordo com o que você tá falando. Pra mulher... Até porque também pra mulher é muito mais fácil transar, né? Ô, caralho. Vai comparar? Não vai. Até porque também a velocidade... O homem... Por isso que eu falei. O homem... A mulher tem a vantagem. 20 a 25 anos, 30 anos de transar. É muito melhor, mais fácil que o homem. Que nessa mesma idade. Ah, o cara lá com seus 20... Bota 30. 30 pra cima. 32 pra cima. 32, 33. Porra, carro. Negócio próprio. Porra, tem um, né? Que agora pode tá pegando aquelas mulheres de 25 todas. Que tá tudo lá querendo dar pra ele. Ele vai parar com uma mulher que trata ele mais ou menos? Não. Tem que ser. Tratar ele como uma deus. Um deus, praticamente. Deus no céu e ele na terra. Agora, essa questão que você falou é o seguinte. É... E realmente, existe essas mulheres que tão tanto muito mais do que os caras. Mas tem o que fazer? Não. Procure. E se eles... Faça aquela filtraje, pô. Vê qual é da mulher. Porque tem mulher que realmente... Ela pode ser. Não pode fazer de vítima. Você tá no controle. Você tem que ter. E também da onde que você tá. Ah, você vai querer arrumar uma mulher aqui na... Na onde você vai arrumar? Lá no... Eu não vou falar nomes lá no Rio de Janeiro. Em determinado lugar do Rio de Janeiro. Você tá sendo... Na mimosa. Porra, aquela mulher... Ali, mano. Ali não é uma mulher bacana, entendeu? O que eu tô falando... Mamona. É. Então, não é bacana, entendeu? Não é. Por isso que eu falo. O cara que fica se preservando muito, que não sei o quê. Ele tende a se... Porque, imagina, o cara se preservou. Se transou com pouquíssimo. Pra ele arrumar uma que transou menos que ele. Tá fudido. É. E aí